E aí, Brabitos, beleza? Aqui é o Caio, todo mundo no vídeo e hoje aqui estamos com o ET pela... alguma coisa de errado, mano. Ubisoft? O que aconteceu, mano? Deixa eu abrir o menu do videogame aqui. Que isso, rapaz? Ubisoft? Meus amigos aqui? Xbox 360, mano? Algo de errado não está certo. É mesmo, é? Então, galera, bora que bora, ó. Eu fiz uma versão alternativa do ET pela Jones, aqui no Xbox 360, tá ligado? Muito obrigado ao Kawan, que é meu primo, que emprestou. Tamo junto, o canal dele tá aí na descrição, beleza? Ele me emprestou o Xbox 360 pra trazer umas gameplay doida aqui, beleza? Olha lá. Bonito, fala tu? Um granulo. Então, deixa o like, Brabito, aí. Gameplay de Xbox 360 em 2021, quem diria, né, meu irmão? Então, deixa o like, Brabito, e bora. Vou chamar uma corridinha aqui pra nós. Voltei, família. Olha aqui, ó. Prius Track 3 Modded. Ali, ó, tem o X, B e A. Tô no Xbox, mano. É, chama uma volta, uma corrida mod aqui que eu encontrei. Vamos ver se ela é difícil. Hardcore, meu irmão. Vamos iniciar, então. Digam se vocês conhecem alguém que joga no Xbox 360 em 2021. Eu sei que tem bastante pessoa que ainda joga, né, mano? Nossa, eu consigo usar essa moto. Verdinha, show. Vou dar pra... Olha o ET. Aquático, mano. ET falsificado. É o ET da velha geração, mano. Um granulo. Olha lá, galera. Ih, não é mais ET falsificado agora, rapaz. Por capacete. Ubisoft. Então, galera, vamos ver aqui a corridinha do Xbox 360. Deixa o like aí, eu quero ver o feedback de vocês. Vou trazer um videozinho aqui no Xbox 360. Papo, então, rapaz. Dale, dale, rapaz. Oscar tá vendo teórico. Galera, aqui no Xbox 360 não dá pra gravar a tela, ó. Gravar aqui, tá ligado? Tem que se virar pra tirar thumbnail. Ixi, eu já peguei o caminho errado. Mas que burro, rapaz. Vamos lá, família. Confia. O que é isso aqui, rapaz? Mas o que é isso? O que é isso, rapaz? Olha, isso aqui a gente não vê hoje em dia, mano. O que é isso? Calma. Ih, caraca. Ih, avó de fusca. Deixa eu dar uma volta aqui. Agora é da boa. Bananeiro. 4K HDR ali no chão, as pedras, mano. Ó, 4K HDR. Vamos lá, cara. Segura. Vá. Fluminas já virar com a família. É verdade. Agora vai, rapaz. Confia. Agora vai. Sobe moto. Foi, rapaz. Vai, 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 vai. Opa. Ah, mano. Minha avó de fusca. Virei o Aquamena ali, mano. Pra chorar em rusca. Manito, agora confia. Foi, rapaz. Que não vai dar o quê? Pra galera, os cataventos eólicos na velha geração. Coisa que eu caí, rapaz. Ó, tá bonito o jogo, cara. Tá bonitão o jogo. Vai desmerecer no Xbox 360, mano. Vamos lá. Ah, mano. Tá difícil de jogar, família. Não consegue, né? Subi nos containers. Aqui tem que ir rapidinho. Vamos lá, rapaz. Vai, vai, vai. Vou pegar uma capa de vídeo aqui, família. Vou ter que improvisar pra pegar a capa de vídeo. Quero ver o que eu vou fazer pra pegar a capa, família. Estou lascado. Vamos lá. Pulou pra cima. Ó, as corridas old school, rapaz. Grava demais. Nossa. Errou, família. Ó, 3, 2, 1. Foi, rapaz. Agora. Tomei na jabiraca, mano. Na verdade, galera. Vou mostrar o controle pra vocês aqui, ó. Xbox 360, ó. Bonitinho, né, rapaz? Controle. Eu gosto desse controle, mas não é um controle ruim, tá ligado? Tem que ir rapidinho depois. Aqui tem que ir rapidinho. Granulo. Agora, confia, família. E a água tá bonita, cara. Eu tô... A água tá muito bonita pra mim. Mesmo sendo a antiga gerazione da antiga gerazione, né, mano? Agora vai, rapaz. Agora foi. Menta calma nessa calma, hein, rapaz. Acatamento teórico da Troll. Confia, meu irmão. Agora sim. Tem que calcular hipotenusa aqui os catetos. Vá, família. Girou. Girou. Nossa, a família foi, meu irmão. Finja de curso. Errou! Não tem freio a moto, manito? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora? Agora vai fluir aqui, rapaz. Os itens mod da antiga gerazione. Brabo demais, mano. Tô jogando que sei aqui, família. Meu Deus do céu, Berg. Pra chorar em russo. O louco, meu. Quase que eu passei reto. Vou fritar pneu aqui. Gravitamente. Caraca, a galera foi fritar pneu. Não fritou pneu, mano. Pra chorar em russo mesmo, cara. Concentracionis. E agora vai, rapaz. Papo. Fugou tudo, rapaz. Ubisoft, Ubisoft. Mas agora vai, hein. Tô no bando demais nessa corrida aqui, cara. Tem que comprar meu outro monitor, mano. Tá difícil de jogar aqui. Pelo OBS, tá ligado? Mas fazer o quê? Não dá nada, mano. Não tô reclamando, tá ligado? Como que vamos? O louco, meu. Tem que ir reto aqui. Esses Chromakey tem... Lá nos mods que eu tenho de PS4. PS4. Rabito. Concentracione. Essas corridas mais difíceis que as de hoje em dia, mano. E isso. O controle tá um pouquinho bugado, galera. Mas nada que atrapalhe a talia. Será que tem um modo ladrão aqui na Xbox 360? Vamos ver então, rapaz. Pior que tem, rapaz. Hum, granulo. Galera, qual a moto que vocês mais gostam da antiga geração? Akuma ou Abate? Deixa aí nos comentários, beleza? Deixa aí nos comentários. Quero ver. O que vocês preferem? Kuma ou Abate? Antigamente o Lipão falava que preferia Akuma, mano. Mas Abate é bem melhor. Que isso, rapaz. Agora vai, família. Confia, rapaz. Confia na Calc, Xbox 360, mano. Nós domina. A água é bonita, cara. Eu tô achando uma água muito bonita. A água tá bonita pra Kawaka, rapaz. Concentração, meu. Deu do Selberg. Tô muito noobão nessas corridas old. Confia que agora vai, manito. Agora se eu errar, eu sou noobão, mano. Pra chorar em russo. Demorei demais nessa coisa. Eu achei que ia fazer repeteco. Ixi, cara. Oi, rapaz. Que não vai dar o quê? Nossa, olha isso. Que profissional. E não freou, mano. Não sei. Tá tendo atraso, alguma coisa assim. Viu o jeito do personagem desmaiando? A física é meio diferente. Nossa, que na antiga geração, cara. Essa corrida tá top pra caraca. Muito top, mano. Os caras das antigas são muito bravos pra criar corrida, mano. Brabo demais. Era tão simples as coisas aqui antigamente, mano. No Xbox 360 e no modo criador, tá ligado? Dá bem menos objetos pra criar. Hoje em dia que tem bastante lá. Corrida acrobática, tudo mais... Ih, essa parte vai ser pro Fia. Vamos lá, então. Família, confia. Brabito. Easy, bro. Eu tô 11 minutos aqui dentro da corrida, cara. Essa parte vai ser dos blocos doidos. Dos blocos malucos, rapaz. Pula. Essa aqui vai ser fácil. Tem vezes que a ré do... A moto não tá funcionando, tá ligado? Vai fazer o quê? Acontece nas melhores famílias, né, mano? Importante que importa, importa que importa, que importa, tá ligado? Papo. Vamos lá, vamos lá. Confia, meu irmão. Ah, mano, eu já tô resetando já. Bananations. Bananations. Confia, rapaz. Com o Fianacal. Da Xbox 360. Vamos resetar. Vapo, vapo. Olha que da hora. Fazer esteira aqui, ó. Tem que ir rapidão, rapaz. Tem que ir rapidão. Fast and Furious. Você não era a Moisés? Você não era... Bananations. Vou dar aqui... Tem que ir rapidão. Bananeira, mano. Tem que ir mais rápido ainda. Vamos lá, ET falsificado. ET pela Jones. Falsific. Mentira, deu um mundo... De universo paralelo, literalmente. De universo paralelo, ó. Toda a estratégia, mano. Vai, cara. Olha, olha, olha. Olha que top, mano. Corrida Old School. Brabita. Se pá, que vai acabar já, galera. Vou gravar mais vídeos aqui no Xbox 360, beleza? Fica de olho aí. Deixa aqui like pra Fortaleza. Bugadinho, sons. Já fui melhor de motorista, mano. Minha vó de pusca. Mas vamos lá, cara. A galera, tudo. ET falsificado. Bonitão, fala tu. A galera, Moisés. Faz a curvinha aqui. Acabou a corrida, galera aí. Então esse foi o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Deixa o like e brabito aí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Beleza? Deixa o like e brabito aí. Tamo junto. Quero ir mais corrida aqui no Xbox 360. Lembrando que vai acabar logo, logo, né, mano? Olha lá. É tão diferente, né? 16 de dezembro, se eu não me engano. Então esse foi o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Papo. Falou, família.